As altas temperaturas típicas do verão já chegaram em ouro preto, e com tanto calor, todo mundo busca uma forma de se refrescar. Uma das maneiras que já virou mania na cidade é o açaí. A fruta, que é típica do norte do país, faz abrir cada vez mais lojas e atrair cada vez mais clientes. Que o açaí é uma boa opção para quem quer combater o calor, além de muito nutritivo, todo mundo já sabia. A novidade é que ele pode também combater doenças como a aterosclerose. Pelo menos é o que dizem as pesquisadoras aqui da UFOP, que estudam os efeitos do açaí no organismo humano. Os estudos são feitos pelo grupo Nutrição e Genômica Nutricional, que diante da popularidade do açaí, resolveu descobrir quais os benefícios que ele traz para o organismo de mulheres saudáveis usadas como voluntárias. Nós trabalhamos tentando identificar alterações em marcadores do estresse oxidativo e em marcadores de um processo inflamatório. Todos estes processos, tanto inflamatório quanto oxidativo, estão relacionados aos mecanismos que levam a várias doenças. Aterosclerose, câncer, diabetes e várias outras. Os resultados apontam que as voluntárias que consumiram o açaí regularmente diminuíram os índices de LDL, conhecido como colesterol ruim, e que pode causar doenças como a aterosclerose. Então o que nós observamos foi que houve uma redução de alguns marcadores que indicam o estresse oxidativo nas mulheres que consumiram açaí. E o interessante é que houve uma redução do colesterol LDL, que é o colesterol ruim, popularmente conhecido como colesterol ruim, houve uma redução da forma oxidada desse colesterol. Então a oxidação desse colesterol LDL é um dos principais mecanismos que inicia o desenvolvimento da aterosclerose.